Conhecimento livre, compartilhamento de ideias, e liberdade digital são os elementos que movem o FISLI, Fórum Internacional do Software Livre, que ocorreu de 28 de junho a 2 de julho em Porto Alegre. Hoje a gente tem o quê? Todo mundo consegue escrever. A gente tem a internet. Então onde que está o controle? O controle está na rede, na camada de comunicação e nos computadores. Os programas que controlam os computadores e que se você deixar, controlam você. Então a gente precisa poder controlar a tecnologia. A gente precisa poder... E como é que controla a tecnologia? É sabendo o que o programa faz. É adaptando o programa para ele fazer aquilo que a gente quer. É podendo pedir ajuda do outro para poder fazer o programa funcionar. Tem um autor que eu gosto muito, e o título do livro que eu estou citando, é Programa ou Serás Programado. Se você não controlar a tecnologia, ela vai te controlar. E a liberdade está em você conseguir fazer isso. O evento existe desde o ano 2000 e reúne mais de 5 mil pessoas e diferentes nacionalidades a cada edição. Neste ano, entre os temas debatidos, estava o pedido para que os governos, tanto na esfera municipal, estadual e federal, usem softwares livres. Utilizar esses meios tecnológicos novos para aprofundar a democracia na gestão pública, não só na transparência, na informação, na escuta da sociedade também e na integração dessas redes e da opinião das redes nos conceitos que vão gerar as políticas públicas. Ou seja, a combinação da democracia direta participativa com a representação política. A TV Ovo também participou do evento. Desde 2006, fizemos parte da cobertura colaborativa. A TV Ovo também participou do evento.